Os trabalhadores na Volkswagen de São Bernardo do Campo entraram hoje no terceiro dia de greve. Eles lutam pelo retorno de 800 companheiros demitidos pela montadora. A empresa conseguiu na justiça um interdito proibitório que impede o Sindicato dos Metalúrgicos do AVC de fazer greve dentro da fábrica. Os trabalhadores prometem intensificar o movimento e fazer um protesto na Via Anchieta na próxima semana. A fábrica conseguiu na justiça a questão do interdito proibitório. O que é isso? É mais um enfrentamento a dizer e querer impedir que nós, do jeito, da forma organizada que nós estamos fazendo uma greve dentro da fábrica, a fábrica quer proibir a gente de ficar aqui dentro, quer colocar a gente para fazer greve do lado de fora. Nós vamos aceitar isso, companheirada? É por isso que o movimento vai continuar forte por tempo indeterminado, enquanto a gente não conseguir quebrar a intransigência da companhia. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, acredita que a medida é antissindical e só vai aumentar o movimento que já recebe apoio de outros trabalhadores. Hoje, São Carlos fez duas horas de paralisação em apoio aqui e seguramente todas as montadoras da nossa região vai para um dia, semana que vem, e fazer um grande protesto aqui na rodovia Anchieta. Na assembleia, realizada hoje à tarde, em frente à portaria da Volkswagen, os trabalhadores receberam apoio dos professores da POSP e dos metroviários de São Paulo. Não tem governo, não tem patrão que segure a luta dos trabalhadores, mas há necessidade de unidade, há uma necessidade de mais outros setores apoiar a luta de vocês. E é isso que nós estamos fazendo aqui, apoiando a greve, dando parabéns aos companheiros e dizendo que nós somos irmãos de classe. Na tradição dos anos 80, nós dizíamos, trabalhador junto com trabalhador, a gente consegue enfrentar o patrão. E esse é o nosso sentimento. Metroviários, professores, metalúrgicos, químicos, petroleiros, todo mundo junto. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, e o secretário estadual do Emprego e Relações do Trabalho, João Dado, se dispuseram a ajudar nas negociações entre a empresa e os trabalhadores. Os governos se anunciando e dizendo, vocês têm que encontrar uma saída, isso pressiona a direção da empresa a nos procurar e resolver isso o quanto antes. Claro que um movimento dessa natureza, uma importante empresa, aqui sediada na ABC e no Brasil, incomoda, incomoda muita gente. Então é importante que a empresa entenda isso e que encontre uma saída. Nós só vamos arredar o pé dessa luta, arredar o pé, terminar essa greve, quando a Volkswagen rever a sua posição para com os trabalhadores e para com o sindicato. Porque cada trabalhador aqui dessa fábrica merece respeito.